Nessa pergunta que fizeram, ele me deu sinais, assim, lembrou de mim, assim, de alguma época, que a mulher se interessava por mim, mas logo quem conhecia se desinteressava. E eu percebo que isso também aconteceu uma inversão de polaridade, às vezes pode ser isso também, né? Sim. Do cara, que é o que você falou, não tá com a fúria, não tá com sei o quê, você acaba indo pra uma outra polaridade, no caso... Quando inverte a polaridade, o homem, ele entra, vamos dizer, ele conquista a mulher porque ele tá solteiro, ele tá ali meio caçando, seguindo instintos de caça dele, tem um mínimo de fúria, né? Aí ele entra num relacionamento, ele fica sensível. Sensibilidade é o papel feminino, da energia feminina. Se você começa a ficar ultra sensível, ela fala, cara, eu não quero ficar com esse cara. Esse cara não gera segurança. O tempo inteiro, nhé, 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 abracinho, beijinho. Ela quer se sentir protegida. Ela quer se sentir segura. Ela não quer um cara que fica melozinho, de nhé, nhé, nhé com ela. Que é mais mulher que ela, né? Que ele é mais mulher que ela. Exato. Porque o afeto, essa parte afetiva sensível, é o papel da mulher. Porque é a maneira como ela retribui o processo de provimento e proteção masculino. Então, porque isso é muito louco. Eu ia falar, muito se fala disso, né? De um homem que inverte a polaridade e entra numa polaridade mais feminina. A gente ouve bastante disso. Apesar de muita gente ainda não ter entendimento e achar que é mais um papo machista. Sim. E aí, você pega e fala assim, você consegue dar sinais desse cara? É mais ou menos isso que você falou, né? Do cara muito sensível. Sensível. E como que um cara... Mano, mas perguntam muito isso. Porque como se fala muito, mas eu não vejo ninguém dando aquela explicação de como o homem assume de volta a sua polaridade masculina, volta pro seu masculino saudável e sai da polaridade feminina. Tá, primeiro é ter consciência que tá no feminino e que quer voltar pro masculino. Essa é a primeira coisa. 50% do resultado é você admitir que está feminino e que você não quer mais e que você quer ficar masculino. Esse é 50%. Os outros 50 agora é o trampo, que é a ativação da fúria. A ativação da fúria é confronto com a dor. Você vai ter que se colocar em situações doloridas. Tudo que você pensar que gera dor, ativa a fúria. Tem vários alunos, meus homens, que começam a mentoria comigo. Eu falo assim, ó, presta atenção. Você tá querendo fazer mentoria comigo? Eu não sei se você tá entendendo o que vai acontecer com você. Eu vou deixar você puto. Você tá me contratando pra te deixar puto. Você tá entendendo? A minha função aqui é deixar você furioso. Você vai ficar puto. Você vai me mandar mensagem tipo, filha da... Quando acontecer isso, tá funcionando? Porque você... Eu quero uma mentoria, bebêzinho. Porque você é um cara mimizento, sensível, que quer colinho da sua namorada. Sabe quando que você vai conseguir uma mulher desse jeito? Nunca. Uma mulher feminina. Você nunca. Você não tem fúria. Como é que você gera segurança sem fúria? Você é uma tocha apagada. Não tem como, cara. A masculinidade é fúria. A essência da masculinidade é fúria. Aí você ativa a fúria do cara. Você deixa ele furioso. Você tem que deixar ele puto. Ou seja, você tem que piorar a vida dele. Porque o homem vira homem quando ele vence combates. Então você piora a vida dele pra que ele transcenda e vença. Quando ele começa a vencer, ele começa a desenvolver disciplina. Puta, mano. Isso é domínio da fúria. E aí você continua piorando a vida dele pra ativar cada vez mais a fúria. E ele cada vez tem que resolver a dor que foi jogada no colo dele. Então é problema. Pega problema. Aí ele vai ficando cada vez melhor em resolver problema. Pega de novo o Elon Musk. Olha os problemas que o cara resolveu. O cara fez foguete que dá ré, velho. Isso é domínio da fúria, velho. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto.